Eu não sei se vocês repararam, mas o Júlio não tá. É só isso aí. Não, não. Você tá chorando, o que é? Hã? Tá chorando. Não, tá doando meu olho só. Calma, mano. Eu vou chorar. Não é assim também. Você pagou pra fazer news, não foi pra fazer uma interpretação teatral. E aí, insiders, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E antes de você assistir esse vídeo, como sempre, não esquece de se inscrever aqui, ativar o sininho das notificações, já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que desse vídeo você vai gostar, e comenta alguma coisa aqui embaixo. Bora pro vídeo! E na sessão de músicas dessa semana, saiu a lista dos indicados ao Grammy. E, óbvio, quem tá liderando é Beyoncé, com nada mais, nada menos do que nove indicações. Seguidas de perto, né, mais ou menos, da Dua Lipa e Taylor Swift, com seis indicações cada uma. E pela primeira vez na história do Grammy, a categoria Melhor Performance de Rock só tem mulheres indicadas. E todas as atenções estão voltadas aí à Doja Cat, pra ganhar o prêmio de artista revelação no Grammy. É o nome de maior peso dentre os oito candidatos, além de que ela já vem varrendo a temporada de premiações, ganhando, já tendo ganho o American Music Awards, o VMA, o EMA e o People's Choice. Yeeey! Que engraçadinho! Mas, claro, teve gente que não gostou. Nicki Minaj usou o Twitter pra dizer que... Nunca se esqueça que o Grammy não me deu o troféu de melhor artista revelação, mesmo eu tendo sete músicas simultaneamente na parada da Billboard. E lembrando que Nicki Minaj tá esquecida desde 2016 pelo Grammy. Ela já foi indicada um total de onze vezes pra premiação, mas nunca ganhou. Então, se você quer conferir o Grammy dia 31 de janeiro de 2021, vai passar. E ainda falando de premiações, no dia 22 aconteceu o American Music Awards. E quem liderou as indicações... Nossa, meu olho. Não tô chegando. Não quero conversar essa semana. E quem liderou as indicações foi The Weeknd, com nove indicações. E por incrível que pareça, eles não receberam nenhuma indicação ao Grammy. Mas quem levou o maior prêmio da noite foi Taylor Swift. Ela levou o prêmio de... O que que é, Thiago? Artista do ano. Artista do ano. E ainda de melhor clipe e melhor artista feminina. Mas o destaque da premiação, que foi apresentada pela atriz indicada ao Oscar... Oscar em... Oscar em... Oscar em... Oscar em... Target P. Hanson. Foram as apresentações. O que que é isso, Thiago? Até com medo desse vídeo, hein? O que é assim, né? O Júlio não tá, então a gente tem que fazer esse engraçado. Teve o retorno de Katy Perry depois de sete anos sem participar do American Music Awards. E logo depois de ter dado à luz ao seu primeiro filho, com o Orlando Bloom, ela fez uma apresentação intimista com o cantor Darius Rucker. E teve também uma galera lançando música no evento. Então, teve Justin Bieber, Shawn Mendes, Billie Eilish, Megan Thee Stallion. Além de The Weeknd, que trouxe o cara que todos nós conhecemos. O saxofonista Kennedy. Dua Lipa fez uma apresentação direto do Royal Albert Hall em Londres. Onde ela cantou a música do Levitating e no meio da apresentação, ela saiu pendurada no cabo de aço, literalmente levitando. E pra fechar, teve J.Lo e Maluma lançando as duas músicas, né? Que originaram os dois clipes que foram lançados simultaneamente. Patti e Lonely. E o que chamou muita atenção e bombou na internet foi a comparação que alguns fãs fizeram com um Grammy de 2014, onde a Beyoncé e Jay-Z cantaram a música Drunk in Love. E cenário, cabelo, figurino, foi tudo meio que parecido. Mas, nem J.Lo, nem Beyoncé se manifestaram, não falaram nada. Então, passou. O que chamou a atenção foi o... Como é que fala isso? Mas o que todo mundo ficou impressionado foi que... Foi que o quê? Mas o que deixou todo mundo impressionado foi a performance em plena forma de J.Lo aos 51 anos. Então, diretor, bota um momento de suspiro aqui que foi J.Lo fazendo sua performance no Grammy. O quê? Não foi no Grammy? Não foi no Grammy? Ele é mesmo. Nessa sexta-feira agora, dia 27 de novembro, acontece o 27º show virtual da Tua Limpa. E o show chama-se Estúdio 2054. É óbvio que é uma referência ao lendário Clube Estúdio 54. E pra dar um clima mais disco, ela chamou o Kelly Minogue, que tá lançando... Kelly Minogue? Kelly Minogue ficou horrível. Que tá lançando um novo álbum chamado Disco. E vale lembrar que Dua Lipa ganhou o Grammy em 2019 como artista revelação. E agora tá concorrendo em 2021 com o seu álbum Future Nostalgia como álbum do ano. E por falar em Dua Lipa de novo, ela apareceu essa semana no clipe da Miley Cyrus. E as duas tão meio numa pegada ali de road trip. Tem sangue no clipe? Tem pegação? Como é que é, Thiago? Fala aí. Fala, Thiago. É bizarro. Tá, eu levo essa. É bizarro. Eu não gostei. Enfim, é bizarro. Mas a crítica foi bem positiva. Depois você vai assistir. E deixando um pouquinho as músicas de lado, dia 25 de dezembro, Natal, os fãs da Disney e da Pixar vão ganhar um presentão. Vai ser lançado o documentário Por Dentro da Pixar, que conta um pouquinho da história do estúdio de animação, um espaço famoso do mundo. Ele vai ser lançado no Disney Plus e conta com depoimentos e vídeos de bastidores. Depoimentos funcionários, equipe de criação, vídeos dos bastidores ali do estúdio. Vai ser muito bacana. Um presentão de Natal, hein? Vale lembrar que a próxima animação da Pixar, o filme Soul, que já tem trigger rolando, vai ser lançado agora em dezembro, somente no Disney Plus. Segue o Baby Yoda. Não! Você quer ficar com ele? Deixa o Baby Yoda aqui. Acho que fica legal pra ficar falando com o Baby Yoda. Enfim, olha o Baby Yoda. Tá. E uma série da Netflix bateu um novo recorde. O Gâmito da Rainha... Cara... Eu pensei que o Gâmito da Rainha... Eu só consigo ver... Eu só consigo ver a Rainha Nessa Bete com as perninhas de marido. O Gâmito da Rainha... O Gâmito da Rainha conta a história de Betty Harmon que saiu do orfanato quando ela tinha quantos anos? Pouco... Pra se tornar a campeã de xadrez. O Gâmito da Rainha... Segundo a própria Netflix, a série atingiu um número incrível de 62 milhões de visualizações Em apenas 28 dias, e a série é muito boa, se você não assistiu, vai assistir E o ator Alan Rickman terá seus diários pessoais publicados em formato de livro É, o ator que faleceu em 2016 já tinha a intenção de escrever o livro, de publicar o livro, ainda em vida, com os seus diários pessoais Olha o bem, biota A editora irá adaptar os 27 diários que o ator escreveu durante seus 25 anos de carreira O ator ficou bastante conhecido, ele é vencedor de um globo de ouro E ficou bastante conhecido por interpretar o Snape na franquia Harry Potter E falando de moda, Zendaya estampa a capa da revista License e o editorial intitulado Black Resilience Olha o bem, biota O editorial recria alguns looks de Dona e Luna, que foi considerada a primeira top moda negra lá nos anos 60 E na entrevista ela ressalta todas as mulheres negras que estiveram em capas de revista antes dela E reforça que só está nessa posição que ela está hoje devido ao trabalho delas E você pode falar de um filme que se dá E cá estou eu aqui, no lugar do Guilherme, pra contar essa notícia incrível Que foi o título de Sharkboy Love Girl 2 Sim Se você cresceu que nem eu, assistindo filmes como Pequenos Espiões e Sharkboy Love Girl Você deve estar espumando de ansiedade pelo novo filme Sharkboy Love Girl 2 No filme, Sharkboy Love Girl tem uma filha com super poderes Que muito provavelmente vai lutar contra um bicho cosmeto Com um CGI mal feito, que é tão marcante na franquia O filme tem como estreia dia 1 de janeiro Sendo um presente de despedida pra 2020 Porque depois desse ano a gente precisa de alguma coisa pra fazer Uma rivera nota astral, quase né E Sharkboy Love Girl 2 vai chegar nas telinhas Então dia 1 de janeiro, pela Netflix E eu não sei vocês, mas eu já estou preparando a pipoca Já sentando no meu sofá Pra ver esse filme icônico que o McCoy começa de todo mundo Assim como a minha Posso voltar pra lhe dar a sessão? Não! Agora você finaliza Espera aí, fica aqui, Thiago Agora vamos encerrar Então é isso, gente Esse foi o Ensaios no Mundo de hoje E se você não se inscreveu ainda, se inscreve Deixa um comentário aqui O que você achou da participação do nosso novo apresentador Oi? Oi? Não Coloca aí o teu comentário, deixa o seu like Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra você não perder mais nenhum vídeo desse canal Tão engraçado que tem esse daqui E o Júnior que vai voltar semana que vem Segue ele no Instagram Coloca o Instagram Tchau, gente Tchau, gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti